Fala galera do Backstage, como é que vocês são, tudo em ordem? Seguinte galera, tô aqui numa loja de pneu, aqui em Santo André, não sei nem a loja aqui, o meu irmão que me trouxe aqui, né Rafael? É. Então, eu tirei a máscara e só falei pra vocês, mas galera, o certo mesmo é andar de máscara mesmo, álcool em gel, porque eu tô com medo, vou ser bem sincero, mas serviços essenciais aqui está aberto. O que nós vamos fazer? Galera, como eu não achei o pneu ainda e tá completamente desconfortável andar com o Golf, por quê? Tá vibrando a direção quando passa de 80. Mas Dudu, por que que tá vibrando? Se arregaçou a suspensão do carro? Não galera. Quando eu caí no buraco e vulcanizou o pneu, a borracha a mais que ele coloca no pneu, na vulcanização, é tanta que quando a roda gira, treme o carro inteiro. Tremeu o carro tanto que a plaquetinha GTI do lado de lá caiu, vou mostrar pra vocês. De tanto que a roda tava tremendo porque tinha muita borracha no pneu, né? Tipo assim, esse pneu vai ter que jogar no lixo, mas enquanto a gente não encontra, dá pra andar, né? Esse que é o negócio, enquanto a gente não encontra o pneu certo, dá pra andar. Tá, eu pensei muito pegar, chegar aqui e já colocar quatro Michelin PS4, mas não, não vou ficar torrando dinheiro fora, tá? Ficar colocando quatro Michelin, me dá o luxo de colocar quatro Michelin PS4 no carro só por causa disso. Então, eu vou com calma, eu vou tentar achar esses pneus, o Super Sport, na medida que eu quero, entendeu? E enquanto isso, o que eu resolvi fazer? Eu vim aqui nessa oficina de roda, né? E mandei eles balancear as duas rodas dianteiras, porque as duas estão com detalhe. O meu pneu tá com bolha, conforme eu já mostrei pra vocês, deixa eu até chegar aqui perto do carro pra mostrar, né? O do lado de cá, os dois pneus dianteiros estão comprometidos, não tem como, tá? Esse aqui tá com bolha, deixa eu ver se eu encontro a bolha, aqui a bolha, tá vendo? Você vê daqui, você vê a bolha, né? Aí foi o que o dono da loja estava explicando pra mim, esse pneu é um pneu específico pra performance, né? Ele é um Pilot Super Sport, eu achei que não é um pneu de andar no dia a dia, foi o que ele falou pra mim. Ele é um pneu macio, ele é um pneu que, ele é muito macio e aí qualquer pancada ele faz bolha, ele é assim mesmo. E detalhe, galera, esse aqui é um pneu que vem em X6M, vem um pneu que vem, como eu falei pra vocês, em linha MG da Mercedes, até mesmo Ferrari, Porsche. Usam esse Pilot Super Sport, que é o pneu que tá no Golfon aqui. Como eu falei, né, o pneu ele é super dimensionado pro carro, o que quer dizer? Que sobra pneu pra esse carro, entendeu? Sobra muito pneu. E aí do lado de cá, né, do lado de cá, ele foi feito, ah lá, caiu a plaquetinha GTI, tá vendo por quê? Vibrou tanto essa roda aqui, certo? Vibrou tudo, que a plaquetinha foi cair e caiu. Eu até dei na mão deles as plaquetinhas lá, que eu consegui pegar ela, porque foi uma barulheira quando isso aqui caiu, galera. E aí eu parei o carro e peguei a plaquetinha, consegui achar ela e peguei. E aí quando eles forem colocar a roda de novo, eles vão enfiar a plaquetinha de novo, vai abrir a presilhinha lá, porque precisa abrir a presilha, né? Você abre ela pra ela encaixar com mais eficácia aqui. Se vocês viram no outro vídeo lá, como é que ficou? Ficou uma borracha feia, né? Não dá pra ver. E aí aquela borracha extra desbalanceou completamente o carro. Ah, esse carro quando você passa de 80 por hora, ele começa a vibrar. Então tem como resolver esse problema. Com o quê? Com balanceamento, que é esses pezinhos a mais. Ah, é, cadê aquela cabinha do GTI? Tá ali, vamos colocar ela. Você põe ela pra nós, né? O menino vai pôr aí. Não, não, sem problema. Sem problema. Ih, já tem uma p... Não é por isso não, não é o pneu, olha o estado do pneu. É, né? O pneu tá meio mascado, né, cara? Que lindo. Deu uma... Só que trepida mesmo. Mas colocar um balanceamento resolve, né? Não, o pneu assim tem jeito, vai trepidar. Vai trepidar de qualquer jeito, então? Você deu umas lixadas numa roda de pedra ou não? Olha, é que eu acelero fundo mesmo, mas... Só que mesmo se você balancear, esse pneu na dianteira vai vibrar. Mas na traseira não, né? Na traseira não. Ah, então é isso que nós vamos fazer, galera. Nós vamos colocar esses dois... Nossa, já me sujei de graxa tudo passando no elevador, ó. Cuidado aí, mano. Vamos pôr esses dois... Essas rodas estão imaculadas. Essas rodas e esses pneus, ó. Dá pra ver, ó. Ah, o segredo tá no porta-mala. Ih, vai ter que baixar o carro. Vai ter que baixar o carro. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos balancear as duas rodas dianteira e passar pra traseira. E pegar as duas rodas traseiras que estão imaculadas e vamos passar pra dianteira. Aí não vai passar mais trepidação nenhuma pro volante e nem pro pedal de freio. É isso que nós resolvemos fazer aqui agora, paleativamente, enquanto a gente não encontra esse pneu aqui. Eu vou ver se vai ter lá na... Acho que, se eu não me engano, a Peneu Free tem esse pneu. Eu vou comprar, vou esperar chegar e depois monto. Porque vocês viram, o pneu já tá acabado, já tá tudo dilacerado, já. Então tá na hora mesmo de trocar mesmo esses pneus. Não tá na marca do TWI, que é essa marca aqui, ó. Dá pra ver que ele tem mais gordura, obviamente, porque é um pneu zero. Um pneu que tem 5 mil quilômetros, querendo ou não. Né, mas foi de pau. Não vou mentir pra vocês. Tá? Então, vamos fazer a troca aí e depois eu mostro pra vocês. Como é que vai ficar e aí eu vou fazer dirigibilidade com ele também. Ah, é uma loja boa, chegou até um Porsche aí, ó. Apesar de ter um... Mas o povo usou, ó. Tem BMW, tem Porsche, GTI. Ó meu irmão ali na cadeira da Porsche, vamos lá conversar com ele. Ô, tem umas rodas top aqui, véi. Isso aqui é essas nichas aqui, é top pra caramba. Essas Giovana também. Isso aqui é tudo roda de marca mesmo. Agora, se é falso ou original, não sei. Mas eu acho que é original, sim. Hot form, essa aqui o povo gosta também. Né? Nossa, tem bastante roda de barca aqui, cara. Isso aqui são rodas de marca mesmo, que o povo usa. Eles trocam as originais por essas rodas de marca. E tem algumas raridades, você vê a roda de Mercedes antiga. Né? Cara, tem bastante roda. Agora que eu tô percebendo, assim. Tem muito modelo de roda eles, cara. Muito modelo de roda. E se olhar pro teto, olha o estoque de pneu, tudo lá em cima. Roda e pneu, ó. Lá em cima. Por isso que eu falo, nós estamos aqui em Santo André. Na Grande São Paulo, você encontra de tudo também. Né, Rafael? Encontra de tudo, né? Tudo que você quiser, você acha. Aqui é o ABC, né, cara? Não, sensacional, né? Tem tudo quanto é tipo de pneu. Hã? GT3. GT3 RS? É, de... Ah, olha que massa, velho. Deixa eu ver. É de alcântara, o banco? É. Puta que... Tem que ver? Vai pra trás. Tem que ver? Tô. Não pode ir. O que que não vai virar, não? Isso aí. Não fui tão pra trás, assim. Encostei no máximo. Legal. Enfim, galera, eu mostro pra vocês na hora que o serviço estiver pronto. E aí a gente vê se o carro parou de trepidar. Uhum. É, mas já tiraram a roda ali, já vão começar a fazer o balanceamento. Vão resolver o problema, por enquanto, paliativamente. É, eu acho que eu vou ter que acabar comprando o pneu lá na Pneu Free mesmo. Comprar no cartão, espera chegar lá em casa e troca. Ah, mas vai viajar assim? Cara, então, se parar a trepidação, eu acho que eu viajo em baixa velocidade assim. Aliás, é meu pai que vai voltar a dirigir no Golf, ou você. Então é só vocês andarem 100 por hora com ele, cara. Que não vai dar problema nenhum. Num tremendo, o problema é se... Porque hoje ele tá tremendo sem andar 100 por hora. O problema é se andar 100 por hora, que tá tremendo. Ninguém aguenta. Vai desmontar o carro inteiro até chegar lá. Eu acho que com isso aí vai parar. Porque eles vão balancear as rodas podres e vão pôr atrás. E na frente vão colocar as de trás, que tava zero. Então pronto, resolveu o problema. Entendeu? Pala e ativamente. Até a gente achar o pneu pra comprar. Achou pra comprar, põe no carro e acabou. Se tivesse aqui a pronta entrega o pneu aquele lá, eu comprava e colocava na hora, galera. O problema é que não tá achando mesmo. Mas é isso aí. Vamos esperar o carro ficar pronto e eu mostro pra vocês. E aí a roda do Golf. Já indo lá pro... Já indo lá pro negócio, né? Quer ver? Será que dá pra ver? Ah, eles escrevem, ó. Dianteira e esquerda, ó. Tá vendo? Vamos saber qual que é qual. Aí tem a máquina. Enfim, eles vão fazer o balanceamento aí e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Dá pra ver se tem algum amassado na roda ou alguma coisa? Tá, na onde eu for ali, mas dá pra saber sim, mano. Vai dar pra saber tudo, né? Vai. Aí, ó. Tem mais roda. Porque eu não vi se amassou alguma. Marcou as posições? Sim, vou marcar. É isso aí. Esse foi o que vulcanizou. Esse foi o que vulcanizou. Esse aí tá feio. De vibração. Puta, mano. Mas, ó. Quando a vulcanização é feita mais pra cima, fica perfeita. Foi feita no talão. Foi, porque ele quando... Mordeu aqui. Mordeu ali. Exatamente. Mas quando os dois na traseira vai dar uma resolvida boa. Vai, né? Então é isso. Você vê o pneu dele como tá deteriorado, ele não tivesse... É pneu de... Tem compreensão, velho. É normal desses pneus acontecer isso? Ah, é tração. Esse pneu é pra competir, velho. Por isso que ele faz isso? Por isso que eu falo. Tem que ter cuidado com o pneu top, velho. Esses pneus top, velho, é... Isso não é pneu pra ficar... Na rua. Não é pneu pra ficar andando na rua dia a dia. Já aprendi isso, entendeu? O certo, na verdade, era você ter outra roda, né? É. O certo a gente vai ter guardado essa roda aqui. Esses pneus tem colocado outra roda com outros pneus. Esse era o certo. Agora nós vamos ver se ela tava torta ou não. Ah, já tira o balanceamento, né? Aqui tava. Agora nós vamos ver. Agora nós vamos ver. E aí E aí vocês tem canal? tem, um canal no youtube hoje veio os caras aqui nos canais, viu velho ah é? é, veio montar uma M3 umas forjadinhas tá ruim esse aí ou não? não, essa aqui tá bacana tá bacana, né? deve ser traseira essa daí é, essa aqui tava na traseira agora ela vai pra frente entendi, mas tá zero, né? é, essa aqui tá boa não tem amassado nem nada, né? não, não, pedi um pouco de chumbo pedi um pouquinho de chumbo, senhor quero ver a vulcanizada, né? é a vulcanizada vai dar trabalho com chumbo vai pedir pra pôr um chumbo em cada canto da roda você vai ver depois isso daí como é a traseira isso aí é fácil alinhou, ó zero, zero pronto a calotinha eu ia pedir pra você pôr alinhada com o parafuso esse aqui com o com esse bico de pneu assim, ó não, assim, ó isso pra ficar igual do salão do automóvel pronto vai, mamãe vai 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 peraí, mamãe vai dianteira direita essa aí deve tá feia essa vamos ver essa dianteira direita é a da vulcanização então essa é a roda da vulcanização é pra ser a pior de todas vamos ver o que vai virar aí o senhor consegue identificar se tá amassada também, né positivo tirou os negócio antigo agora você vai ver a coisa preta amassou a roda? não, mano tá boa, né mas vai tá desbalanceado por causa do pneu podre ui, olha lá pediu 50 de um lado 20 do outro mas dá pra balancear isso que é o que interessa você vê porque colocou mais borracha de um lado perdeu berrar a borracha do outro aí pra você equilibrar isso aí vai muito mais chumbo você viu pediu 15 de chumbo esse aqui pediu 70 interessante isso aí, né aí depois de pregar o chumbo ele testa de novo até ficar 0,0 ficou 0,0 não vai vibrar praticamente, entendeu? tem as duas talas tem uma tala só e eu preciso fazer uma computação tá vendo? tem o lugar certo putz, legal pra caramba né, cara se esse pneu conseguir zerar cara tá perfeito então vai vai, né você pôs um chumbo de quanto agora? pôs um de 20 vai consertando agora ele pediu 40 e 15 entendi aí você vai equilibrando no ponto certo e fica perfeito aí depois nós vamos dar um rolê você vai ver não vai mais vibrar nada olha que legal esse é o pior pneu os outros estão 10 vezes melhor que esse aqui ele dá um pouquinho de trabalho tá vendo? cada hora ele pede um lugar vamos ver agora olha lá tá pedindo só 20 tá vendo? tá vendo? um lado já alinhou ó zero, zero falta 25 só e pronto é a parte de agora alinhá-lo vamos ver pra você ver né como que é a tecnologia né cara um simples chumbo consegue alinhar uma roda e o carro parar de vibrar ele vira um vibrador já viu? é igual tava agora passava de 80 por hora e começava agora vamos ver agora vamos ver você põe de 25 mesmo? não, aí foi um pouco menos em casa pouco menos, né? vou te mandar já sobre esses outros pegados que eu falei com você se você puder vir pra mim 15 tá vendo? mas vai ficar fino quando ficar 0,0 é porque vai ficar igual esse pneu o outro pneu que ele pegou que tava 100% você sabe o que é o o que? o balanceamento em si, né? é equilibrar a roda, né? equilíbrio do pneu com a roda o conformismo total do pneu com a roda exatamente é esse aqui é o que mais tá dando trabalho que é o do balanceamento imagina que ele tem mais borracha do lado que você tem que compensar aí ele zerou zerou aí ó galera zerou na máquina colocou o chumbo vamos ver vamos ver que ponto colocou olha lá teve que colocar esses aqui colocou uns pra dentro ali que a máquina mandou mais esses dois aqui ó aqui também tem mais um não pronto galera zerou não vai mais vibrar pronto galera tá montada essa aqui era as rodas da traseira que tão na dianteira ele já montou a plaquetinha GTI pra nós né lado de cá também calotinha alinhada com o símbolo o símbolo também tem que tá alinhado pra ficar legal e os pneus da frente estão zero e os de trás que eles fizeram aquele alinhamento bom já vai colocar e pronto já vai resolver o problema portanto eu vou até encerrar o vídeo por aqui tá porque saindo daqui eu vou fazer um vídeo vou pedir pro Rafael me filmar que a gente vai dar um rolê pra ver como é que ficou né o o carro com esse tipo de balanceamento aí se resolveu pelo menos pra gente ter um conforto pra ter mais um tempo aí pra gente poder pesquisar esse pneu pra comprar ou trocar quatro os quatro porque esse aqui é um pneu muito de corrida às vezes achar um inferior porque dê pra 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 andar na cidade mas pela potência que eu quero pôr nesse carro o certo é eu ficar com esse pneu mesmo pra ser bem sincero né então é isso então pronto galera já tá as quatro rodas no lugar e aí nós vamos pro próximo vídeo que vai ser testando pra ver se ficou bom desse jeito vai que ficou bom mas é isso aí espero que tenham gostado do vídeo e aguardo vocês para o próximo vídeo do canal beleza galera falou